Música Existem mais de 200 mil tipos de vinho, cores, aromas e sabores para todos os gostos. Além de prazeroso, faz bem para a saúde. Segundo pesquisas, beber duas taças de vinho tinto por dia, ajuda a reduzir as doenças cardiovasculares, artrite, câncer de mama, osteoporose. Outra boa notícia, existe uma substância no vinho tinto que retarda a geração da célula de gordura, impedindo o aumento de peso. Mas claro, na dose certa. E não adianta ficar só no vinho e esperar por milagres. A alimentação saudável e a prática de exercícios devem ser aliadas. Essa lendária sugestão que o vinho emagrece, é quando ele estimula o metabolismo, mas por uma dieta muito de baixo teor calórico. Aí sim, aí fica queijo com goiabada. Realmente o vinho induz ao emagrecimento. Agora se você senta na mesa para se alimentar bem, uma boa macarorada com vinho, isso vai ser impossível. Mário Duvick concorda que o vinho faz bem. No caso dele, todos os exames de rotina estão em ordem. Como ele mesmo diz, só tem excesso de fofura. Bebe vinho desde criança. Aos quatro anos de idade, a mãe dava gemada com vinho. Ela dizia que era para ficar forte. Neto de italianos, é um bom apreciador de vinhos. Bebe todos os dias. Gosta tanto que passou a estudar. Há mais de 25 anos, pesquisa sobre a bebida. É um enófilo. Para ele, o bom vinho é aquele que agrada ao paladar e cabe no bolso. Conhecedor do assunto, de uma coisa ele não abre mão. Das amizades que fez com a degustação de vinho. Nunca fiz amigos tomando leite. Agora, tomando vinho, eu fiz um monte. Ou porque eles vieram até mim, ou porque eu fui até eles para trocar uma informação, para bater um papo e etc. E acabamos ficando amigos. Vários pesquisadores já constataram que o vinho, na dose certa, faz bem. Mas nem todo mundo pode beber. O vinho induz a arritmia. Então, quem tem problema de arritmia cardíaca, a gente não aconselha a beber vinho. O vinho induz ao aumento dos triglicérides. Então, quem está tendo triglicérides altos, não pode tomar. Quem já teve alguma doença hepática, uma hepatite, alguma cirrose, lógico, não pode tomar. Pessoas que têm insuficiência cardíaca, não pode tomar. Pessoas que têm úlcera ou já tiveram pancreatite, também não pode tomar. Ou seja, então, são certos, daí o que é? Ah, mas eu vou tomar o quê? Não vou ter o efeito protetor? Toma suco de uva. O efeito, pelo menos, vai ser aquele efeito 70%. Vai faltar só o álcool para ter um efeito pleno. Mas se você tomar o suco de uva, o efeito protetor vai ser o mesmo. Alexandre Fleming, o médico inglês, prêmio Nobel pela descoberta da penicilina, uma vez disse A penicilina cura os homens, mas é o vinho que os torna felizes. Mal sabia ele que, mais tarde, os homens poderiam ser ainda mais felizes, com a descoberta de que o vinho também é saúde. Música Música